Abraçado e abraçando com muito amor é muito bom, significa que alguém tem algum carinho para você, é um dos melhores sonhos, significa aceitação, ao contrário de rejeição, do jeito que sonhar vomitando é rejeição, todo sonho com vômito é rejeição, mas sonhar abraçando é aceitação, é um espírito de aceitação, é uma energia boa, é carinho, é amor, é atenção, tá?